Música Sonha, vem aqui pra mesa tomar café Ei, Cebosinha Vai lá na bodega, traga um pacote daquelas bolachas feitas de água e sal Sabe como é? Ah, tá certo, mãe 15 minutos depois Mãe, ei, mãe, ei, mãe, ei Não tinha lá não Mas eu comprei água e sal pra senhora fazer a bolacha Como é? Ai, meu senhor, me dê força pra aguentar uma jumentice dessa Ei, Negrada, não esquece de dar joinha, compartilhar no Facebook pra dar uma força pro nosso canal Que toda semana tem bugango novo Yeeey